5. É a relatora, é a senadora Ana Amélia, já leu o relatório e houve um pedido de vista. Eu concedo a palavra à senadora Ana Amélia para considerações se julgarem necessárias. Agora, o pedido de vista, alguém quer se manifestar a respeito do pedido de vista? Concedo a palavra, então, à senadora Ana Amélia, porém, nós não temos quórum, o projeto é determinativo. Mas eu quero encerrar essa discussão, senadora Ana Amélia, porque aí, em havendo quórum, eu só submeto a votação que é nominal. É muito singelo, senadora. Eu até não entendo por que a objeção a este projeto, a não ser manutenção... Só uma observação. Com a chegada da senadora Luz Vanessa Graziotin, nós temos quórum para votar. Então, por favor. Agradeço, presidente. Eu apenas queria lembrar. Esse projeto é muito simples. Ele apenas busca a coerência com todas as iniciativas legislativas ou até iniciativas populares no sentido de maior transparência nas ações do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Então, a lei da transparência foi muito clara. Por que nós não temos tanto receio de abrir informações para quem tem direito a elas? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e isso é composto por quê? Pelo dinheiro dos trabalhadores, que pertencem aos trabalhadores. Então, a ter acesso a onde está, como está, é um direito mínimo que o trabalhador tem. Essa proposta do senador Paulo Bauer não implica, de forma alguma, em gasto, em alteração contábil e em nada. Ela apenas pede transparência. Então, eu penso que não há nenhum óbice, nenhum problema adicional. Não estamos discutindo fonte de receita, porque não implica em despesa. Nenhuma despesa, tão somente transparência. E eu queria aproveitar para agradecer a consultoria legislativa do Senado, do Fernando, que trabalhou intensamente quando a gente teve a subcomissão desta comissão, que tratou do FGTS. O senador Ciro Miranda, a senadora, a nossa ministra, Marta Suprici, também trabalhou. O senador Paulo Paim, trabalhamos nesse processo, andamos, fomos a Porto Alegre, o senador Paim e eu, a senadora Marta foi a São Paulo, o senador Ciro foi em Goiânia, debatendo com as centrais sindicais e o que eles queriam era exatamente isso. Foi acolhido ainda uma questão relacionada à composição do fundo de garantia relacionado ao Conselho Curador. O que diz aqui? A presidente do Conselho Curador, eleita bienalmente por maioria absoluta, será alternada entre as representações dos trabalhadores, dos empregadores e do governo e exercita pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego quando couber a representação do governo. Está tudo muito claro, não está se alterando apenas sequer informação. Hoje, você, para obter uma informação sobre o voto, o voto dentro do Conselho do FGTS, você não tem acesso a isso. Isso é uma novela obter. E esse projeto simplesmente diz que o trabalhador terá direito a saber o voto que foi do Conselho Curador. Simples e cristalino. É apenas a explicação que eu queria dar e o autor do projeto está aqui, eu queria imaginar. Então, esse é o voto favorável ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Senador Paulo Bala. Eu, como autor do projeto, quero inicialmente aplaudir e saudar a senadora Ana Amélia pelo brilhante trabalho que realizou na relatoria do projeto. Também quero registrar para os membros dessa comissão que se manifestarão em seguida, votando a matéria, que o objetivo e o propósito que moveu a minha decisão de apresentar o projeto era exatamente este que a senadora Ana Amélia mencionou. Transparência, alternância no comando do Conselho Curador e definição com mais clareza de qual é o órgão do governo que deve cuidar dos recursos e da sua aplicação. Quando o Fundo de Garantia foi criado, ele foi criado muito mais com o aspecto social, muito mais com o aspecto de ajudar, de valorizar o trabalhador pela via da compensação de anos de trabalho que prestou a alguma empresa. Hoje, nós sabemos que o conceito do Fundo de Garantia não é mais um conceito social, já é um conceito de capital, de ele possuir um recurso do qual ele pode dispor para viver melhor, para construir sua casa, para ter, enfim, uma melhor aposentadoria. Então, não é mais a característica social que nós queremos que o Fundo de Garantia tenha. Ele deve ser considerado como um patrimônio do trabalhador e um patrimônio do país. E a aplicação desses recursos em obras e financiamento de obras de caráter, de infraestrutura, de caráter de importância muito grande para o poder público, para o país, como nós definimos, sem dúvida vai melhorar e muito a sua operacionalização e vai produzir mais resultados em benefício do país e do trabalhador. Por isso, manifesto aqui minha confiança na aprovação da matéria por esta comissão. Muito obrigado. Encerrada a discussão em votação. A votação é nominal, o projeto é terminativo. Como voto, senador Paulo Paim. Com a relatora. Com voto, senador João Durval. Vanessa Graziotin. Eu voto com a senadora, com a relatora, senhor presidente. Senador Cacildo Maldaner. Com a relatora, elogia do autor da proposta do Paulo Maldaner. Senadora Ana Amélia, relatora, voto conhecido. Voto sim. Paulo Davin. Com a relatora. Senadora Lúcia Vânia. Com a relatora. Senador Ciro Miranda. Tendo em vista que torna transparente a proposta, uma vez que o Conselho Curador terá que prestar contas ao Congresso Nacional, elogiando muito o trabalho da senadora Ana Amélia, que participou da subcomissão e conhece bem esses assuntos, voto com a relatora, parabenizando o autor também. Uma explicação. O senador Paulo Bal não vota porque ele é o autor, mas ele conta, e foi importante porque aí nós seguramos o coro. Senador Paulo Bal, portanto, a nossa homenagem e o parabéns aí, eu acho importante o projeto, um projeto. E senador Armando Monteiro, como voto, senador Armando Monteiro. Voto sim. Aprovado o projeto de lei do Senado, número 49 de 2012, será comunicada a decisão da Comissão ao Presidente do Senado Federal para ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal.